Vamos trocar num boto, vambora! Muito fácil a localização, você também está com a Aritinha do Norte, Santa Maria do Cambucá, Frei Miguelinho. Vem pra cá em Vertentes, você encontra criações pra vender, pessoal. Só coisa boa, tá certo? Manda um alô a todos vocês que acompanham o canal, de A a Z, pra não esquecer ninguém. Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho. Ontem, infelizmente, não pude marcar presença lá na feira de Surumbi. Mas a gente marcando presença aqui em Vertentes, com certeza, né, Bá? Ó, o curral aqui, ó, que benção, pessoal. Bá atrás, os animais aqui enchendo a barriga agora. Bastante capim. Fui falar a ele que o povo ia tirar, ele disse, não, tá logo pra comer, né, Bá? Encheu a barriga. Paredinha as cabras? Duas cabras parei, um de dois, um de um. Muito bem. R$1.100,00 um pacote. É. Muito bem, pessoal. Nosso amigo Bá começa a apurar ele aqui já. Tá com duas cabras paridas, uma com um filhote, uma com dois. Filhotes já do tamanho bom, né, Bá? Já aparto, né? Já pra apartar já, pessoal. R$1.100,00 ele vende as duas cabras com os três filhotes. Boa de verdade aqui, ó. Cabraria boa, vocês podem ver com saúde, comendo bem. Mandando um alô novamente a todos vocês, pessoal, que acompanham o canal, de A a Z, pra não esquecer ninguém, tá certo? Muito obrigado. No final do vídeo aí eu mando uns alô, tá certo? Os comentários mais recentes aí. Vou mandar um alô pra vocês aí, tá bom? No final do vídeo, tá ok? Se você estiver assistindo aí, aguarde um pouquinho. Seu nome sair aqui no canal, tá certo? 7 cabrinho, 9,650. Ah, como Bá, o 7? 9,650. O 7. É. Macho, Bá? 5 machos e 2 fêmeas. 5 machos e 2 fêmeas. 2 ovelhas. 2 ovelhas cruzadas com dópe, né, Bá? É. 2,800 é de um todo. Muito bem, ó, pessoal. As ovelhas é 400, uma pela outra. E os cabritinhos, 9,770? 9,650. 9,770. 9,770 ela entrega. Botou no bolso e já era. A palavra agora tá dita. 9,770 ela entrega, pessoal. Os cabritinhos aqui, ó. Os cabritinhos já o que, Bá? De 8 a 10 quilos, né? Os cabritinhos fazendo em média aqui, pessoal. De 8 a 10 quilos nessa média, né? Os cabritinhos bons. Bom de verdade aqui. Aqui é o movimento da feira, pessoal, né? Baixante gente. Tem um movimento até bom na feira, como vocês podem ver. Infelizmente, pessoal. Nosso amigo Zé, Zé da Rabada. Infelizmente, ele não vai poder vir mais à feira, pessoal. Ele com muito compromisso. Ele se levanta 1,5 para 2 horas da manhã, todo sábado. Ele que tem vaca leiteira também. É criador. Aí o corre-corre muito grande. Sua esposa também, Dona Zefinha, também não corre-corre. Aí, infelizmente, não vai dar para ele vir mais à feirinha, pessoal. A gente vai sentir muita falta. Eu vou comer aquela rabada, aquele cuscui muito bom. Infelizmente, eles não vão poder vir mais à feira trazer aquela... Degustar aquela velha rabada, aquele velho cuscui, pessoal. Mandar um alô aí para o Zé aí. Ele tá nos adeveiros dele. Ele tá com umas vaquinhas lá que pariu, né, pessoal? Ele gosta de criar uma vaquinha boa leiteira. Aí tem que ter atenção, como se diz, né? Ele tem que estar presente e o horário é corrido para ele vir para cá, infelizmente. Mas tá bom. Mandar um abraço para o seu Zé aí. A gente só faz o que pode, não é verdade? Mandar um alô a todos vocês. Vamos embora. Vamos cuidar. Vamos conversar ali com o nosso amigo Joás tem uns burreguinhos também. Seu Herácio tá com uns burreguinhos, seu Lala tá com uma vacaria, uma vaca boa leiteira ali e tá com um modo de bezerro bom para vender. E aqui é o pessoal batendo papo, beleza, pessoal? Vamos cuidar. Arrocha o dedo no like e se inscrevendo no canal. Deixa eu filmar aqui, pessoal. As cabras por outro ângulo, né? As cabras compridas, boa, pessoal. Cabra nova. Os filhotes dela aqui, ó. Os filhotes dela são bons, viu? 1.100 embapé daqui. As duas cabras paridas com três filhotes. Uma com um e uma com dois. Caso vá não vendendo, pessoal, amanhã ele tá no girimum com elas, tá certo? Você aí que é da região das proximidades, tá assistindo, vai pro girimum que tem coisa boa pra vender lá, não é, Bá? Só o outro. Tão conversando aqui, negociando. Ó, pessoal. Três burreguos, bondo e luxo aqui, ó. Isso é teu também, Bá? Não? Ele tá conversando ali, pessoal. Deixa eu perguntar aqui. Três burreguos, graúdo, bondo e verdade aqui, ó. Não é, minha Jé? São bons empadados pra comer, né? Comer ou solta. Não é teu também, Bá? Mansinho, né? É teu também aqui, não. Isso aqui já tá vendido, né? Muito bem. Graças a Deus. Três burregão, graúdo aqui, ó. Capa de meia, como se diz, né? Feito você de, é capa de meia. Três burregos bons, pessoal. Já foi vindo. Cadê? Mandou um alô pra Wagner e filho, né? É, mandou um alô pro menino, Wagner. Muito bem. Sim, papai te ama. O machado não é assistir lá o vídeo. Assistiu o vídeo, né? Valeu, Bá. Ó, pessoal. Três burregos, carneiro bom, viu? Bom de verdade. Aqui já foram vendidos. Os carneiros aí já com... Bem gordinhos, de verdade, as ovelhinhas, viu? Acho que elas estão cobertas, viu? É bom que já aumenta a fazenda, né, Bá? Boa de luxo aqui, pessoal. Ó, pessoal. Burreguinho bom pra vender. Tem vertentes. Os dois de lá do nosso amigo Joás, ele comprou já. E esses aqui é do Netinho. Netinho tá com dois burreguinhos bons também de luxo. É uma... É não, é uma ovelha, né, Netinho? Um casal. Um casal. Uma marranzinha, né? Novinha, né? E um macho. Machinha graúda, ó. Pelo jeito. Bichinho bom, né? Perdão. E primeira qualidade. Conversa com quantos, Netinho? Os dois? Três, senhor. Ó, é pra vender ligeiro. No preço. A trezentos são pelo outro. Promoção. Preço bom e qualidade. Quem tem é nosso amigo, Netinho. Amanhã ele tá lá no Girimun. Se Deus quiser, vai levar uma bezerrada pra vender lá ou tá em casa? Não sei se eu vou levar. Netinho tem uma bezerradinha cruzada mistiça pra vender também. Pessoal em casa. Tem burrego, cabra. Do jeito que o cliente quiser, Netinho, tem pra vender, tá certo? Amanhã lá no Girimun. Se Deus quiser. Se der, eu vou marcar presença lá também. Vai depender dos meus corre-corre, tá certo? Só coisa boa aqui em vertentes. Aqui é o movimento. Vou ali no curral do celular também conversar com ele. Tá seu vindo ali. Tá seu chicão. Seu xoxo. Os meninos batendo papo ali e conversando. E Netinho tá por aqui tirando a ressaca. De sono, né Netinho? Mérdia de sono. Muitas noites de sono indo pra as feiras. Se enfada. Esse aqui é do nosso amigo Joás. Joás comprou pra levar pra fazenda. Que bom. Graças a Deus. Dois burreguinhos bons. Primeiro, todos os dois rimuendo com saúde. Orelhinha pequena, bem feita. Bom primeiro os burreguinhos dele. Muita qualidade. Deixaram uma canga aqui. Isso foi de alguma cabra que trouxeram semana passada. Se eu não me engano foi. Semana passada tinha uma cabra com essa canga aqui. O menino deixou aqui. Sim, pessoal. Lembrando aí, manda um abraço pro nosso amigo Magu. Aí de Surubim. Nosso amigo Mário da Surubim Rifa Premiações, pessoal. Você concorrer aí a uma pop zero ou 10 mil reais no Pix. Entra lá no Instagram dele, pessoal. Pra comprar a sua cota com apenas 30 centavos. Bota aí, arroba Surubim Rifa Premiações. Arroba Surubim Rifa Premiações, tá certo? Eu vou deixar o vídeo dele aqui convidando vocês a entrar no Instagram. O contato dele. Pra você adquirir aí uma pop com apenas 30 centavos ou 10 mil reais no Pix, beleza? Segundo e terceiro lugar tem 500 reais. Quarto e quinto, 250 reais. E ele aí também vai fazer um sorteio de 10 cestas básicas, pessoal. Coisa tão boa, né? Entra aí ou entra em contato no Instagram do nosso amigo Magu. E hoje também é um sorteio, pessoal. Vai correr hoje os ângulos, tá certo? 10 ângulos ou 20 mil reais no Pix. Vai ser hoje pela Federal. Vou deixar ele também aí, deixando o Instagram e o contato dele. Pra você mandar um oi. Finalizando as cotas. Faltavam bem pouquinhas as cotas pra completar. Corre lá se ainda dá tempo. Comprar a sua cota com apenas 10 centavos. Vou deixar o vídeo aqui também. E aqui tem criação boa, né, senhor? Cabrito bom pra vender. Carneiro do jeito que o cliente quiser. Minha joia vem dar como um cabritinho desse. E no preço? 250 e tem choro ainda. Cabrito bom de luxo. Carneiro bom de verdade também tem, senhoras, mãe. A partir de quanto, senhoras, tem conversa? Muito bem. A partir de 280 pra levar o moinho. Ainda tem um choro pra levar o moinho também. Muito bem. Conversa aí, senhoras, e tu vê se dá negócio? Só coisa boa, pessoal. Todos eles rimuendo com saúde, como vocês podem ver. Só ouro aqui. Vem pra cá. Sete burreguinho macho. Bom de luxo. Ó, pessoal, aqui é a chegada da feira. Fica na frente aqui. Vocês veem logo as boiadeiras. O menino pessoal dos carros aqui pra cá transportar os animais. Aqui fica o movimento aqui da PE90. Deixa eu mandar os alôs aqui, pessoal. Antes de ir lá no curral do seu Lala, tá certo? Manda um abraço aí, meu amigo Dave Artemis aí de Surubim. Sempre acompanhando a gente. Valeu, minha joia. Deus abençoe. Muito obrigado. Meu amigo Marcelo Barbosa. O Ibiraja. Ô, rapaz, peraí. O Ibiraraja. Eita, nome complicado, Marcos. Agora eu me enrolei todinho pra dizer o nome do cidadão aqui. O Ibirara. O I... Não sei o nome difícil, Beto, aqui. É nome de índio. O Ibirajara. O Ibirajara, Marcos. Agora saiu. O amigo Tiago Júnior dos Santos. Danilo Anselmo, sempre acompanhando o canal. José Edson, também um forte abraço. José Ivaldo Francisco. Balmenezes, aí de Buqueirão. Forte abraço, minha joia. Erivaldo Gomes. Henrique Sales. Iranil Sinassi, meu amigo aí de Santa Cruz do Capibarebo. Forte abraço, minha joia. Manda um abraço também ao meu amigo de Surubim, aí de Rancho Santana. Valô, minha joia. A Mauri José, lá de Orobó. Criatório. Fundo de Quintal de Surubim. Forte abraço, minha joia. Chega lá, pessoal. Dá uma chegadinha. Se inscreve aí no canal do nosso amigo lá, beleza? Darlan Amorim. Rodrigo Emanuel. Erivaldo Lira. José Ildo Nelves. Gilvan Balbino. Severino Cândido. DJ Rubidense. Forte abraço aí, minha joia. DJ Rubidense. Sempre acompanhando a gente aí também. Tarcísio Gabriel. Sítio Belo Horizonte. Valeu, minha joia. Qualquer hora é marcar para ir no teu sítio aí para a gente fazer um vídeo e divulgar teu canal, beleza? Se inscreve lá, pessoal. Uma amiga... Gilmara Levita. Forte abraço, minha amiga. Boa sorte aí na rifa dos ângulos, tá certo? Manda um abraço a Júlio Pedro da Silva, Silvaldo Ferreira, José Elias da Silva, companheiro Eudes Vasconcelos. Sempre acompanhando o canal também. Forte abraço. Fábio Gama. Valeu, minha joia. Obrigado pela atenção, pelo carinho. Pedro Alves. José Ferreira Rocha. E é todos vocês, pessoal, que acompanham o canal, tá certo? Pessoal aí de Santa Maria do Cambucá. Em geral, em peso, assista a gente. Um amigo lá do sítio, Jambas Bar. Domingo que vem estarei marcando presença aí, minha joia. Se Deus quiser, tá certo? Participar aí do torneio de Tinuca. Torneio muito bom lá. Mesas muito boas. Carne de sol boa assada na brasa. Vou dar uma chegadinha aí. Se Deus quiser. A Deus permitir, tá certo? Participar, né? Que é bom. Eu gosto da brincadeira. E conversar, rever os amigos aí, tá certo? Forte abraço ao pessoal aí do sítio. Tanque Antas, de Santa Maria do Cambucá. Deixa eu ir conversar ali com o seu Lala, ver como é que está o preço do gado. Infelizmente, o seu Zé, como eu já falei, não tá podendo vir mais devido aos compromissos dele. Pessoal, tá com as vaquinhas lá paridas. Ele é que tira leite, vende um leite, faz um queijinho também. Infelizmente, o compromisso não deu pra vir à feira. Deixa eu conversar com o seu Lala, mostrar o gado dele. Mandar um alô também aí a Galba, secretário de Agricultura da cidade. Rael, que é o secretário de obras, candidato a prefeito da cidade das vertentes também. Deus abençoe. Forte abraço. Sempre dando assistência aqui aos criadores, produtores da nossa cidade. Beleza, pessoal? Vamos embora. Ó, pessoal. Tô no curral do seu Lala aqui. O seu Lala com uma bezerrada graúda boa, pessoal. Pensa numa solta boa de luxo, viu? Um gadão com caixa aqui. Tem os menores, tem maiores. Tem de todo tamanho, pessoal, aqui no curral do seu Lala. Tem uma bezerrada de nove pra... Vamos dizer, com caixa pra treze, quatorze arrobas aqui, viu, pessoal? Bichão bom, comprido. Gostei desse pintado. Bezerro comprido, bem feito. Todos eles de qualidade. A traseira desse boa aí, pessoal. Garrote, né? A traseira desse garrote aqui, ó. Garrote com costa larga. Garrote com procedência e saída. Só coisa boa. Aqui no curral do aqui em Vertentes, pessoal. O seu Lala sempre com animais de qualidade pra vender, viu? Bezerrada boa de todo preço. Eles têm de dois, dois e duzentos, dois e trezentos, dois e quinhentos. A partir de dois tem conversa aqui no curral. Só escolher e ir pro preço. Garrote bom, comprido aqui, pessoal. Com caixa, canela grossa, bezerro novo. Todo ele um gado manso aqui do pacho. Região boa, pessoal. Só ouro. O seu Lala todo sábado aqui em Vertentes. Toda terça-feira é lá em Freemiguelinho. Vendendo uma bezerrada boa. Tem vaca leiteira também. Ele tá com uma vaca boa de qualidade ali também. Uma vaca leiteira boa de luxo. Ali pedindo ela cinco e quinhentos. Esse por cinco entrega, viu? Cinco é o preço de entregar a vaca. Uma vaca fazendo em média uns dez litros de leite ali. Muito boa. Fazer a propaganda dela também. E a bezerrada é essa. Lembrando pra comprar a seu Lala. É noventa e quatro, vinte e sete. Sessenta e quarenta e nove. Tá certo? Nove e quatro, vinte e sete. Sessenta e quarenta e nove. Você adquire uma bezerrada boa de luxo assim, ó. Só ouro aqui em Vertentes. Vem pra cá. Comprar coisa boa e o preço aqui em Vertentes tem. Bora, 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 bora. Mexer o gado aqui pra vocês verem. Bora, bora. O pessoal lá tá negociando ali a vaca com o cidadão ali. Tão vendo se dar negócio. E a bezerrada é boa, como vocês podem ver, pessoal. Chega, 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 chega. Chega, chega. Um gado manso, pessoal. Tô andando aqui porque eu tô vendo que o gado é manso, né? De confiança. Mas eu não sou muito, nem entrar muito em curral não. Sempre tem um brabinho no meio. Olha que bezerro bom, pessoal, esse aqui, ó. Bezerro comprido. Esse aqui é um dos maiores do curral, ó. Bezerro bom com caixa também. Um gado manso. Um gado manso. Pra quem gosta de um gadinho manso pra lutar com ele, ele é bom demais. Ele tá olhando meio feio pra mim. Deixa eu sair aqui, né? Confiar muito também, né? Tô sem um pau, sem nada aqui. Bezerrada boa. Bezerro bom também, pessoal. Todos eles, primeira qualidade. Só escolher aí pro preço. Bezerrada mestiça boa. Boa de luxo aqui, ó. Toda ela primeira. Gado com saúde, região boa. Quem quiser adquirir coisa boa, passa um oi aí pra seu Lala. 94, 27, 60, 49. Beleza, pessoal? Seu Lala, você tem preso prazo, só não tem paciência. Beleza? Só ouro. Só ele mostrar a vaquinha dele ali. Uma vaquinha boa. Só coisa boa aqui no curral do seu Lala. Mandar um abraço a Nando do Gado. Valeu, Nando. Ontem não deu pra gente bater aquele papo aí na feira de surubinha. Pra semana, a Deus querer, marcarei presença aí. Se Deus quiser. Seu Ivanildo, também forte abraço. Amigo Gera, bora Gera. Pessoal de Vertentes do Lério que acompanha a gente. Valeu, pessoal. Gera que é do Sítio Tambor. Pessoal aí do Sítio Tambor, Sítio Pedregulho. Vocês aí da Sicília, na Paraíba. Forte abraço. Pessoal de Casinhas lá em Surubim. Todos vocês. Valeu mesmo. Pelo carinho, pessoal. Ó, pessoal. Raquinha boa de seu Lala aqui. Ele acabou de vender. Ele tava ali filmando nos garrotes. Ele tava negociando com o cidadão. Não sei se deu pra vocês escutar. Era um pra lá, um pra cá. Tome tanto, tira tanto. E deu certo ali, pessoal. Graças a Deus. Já vendeu a vaquinha. Foi bom, né? A vaquinha é cruzada com... É Jesse ou é Vino? Ele vendeu a Vino. Ele vendeu a Toninho. Trocou. Foi. Trocou nos garrotes ali. Ele fez uma troca. É o que é cruzada. É um suítezinho. É Vino. Tem um cheiro em suítezinho, né? Jesse. Cruzada com Jesse. Bizerrinho dela é muito bom, pessoal. Bizerrinho famoso, benzer Deus. De qualidade. A vaquinha é muito boa. Bizerrinho de muita raça e genético. O filho dela, pessoal. Bizerrinho alinhado. Já vendeu. Graças a Deus. Deu certo, né? A vaquinha é boa. Primeira de luxo. E a feira do gado é essa. Bora, vaqueiro. Tirar a vaca. Filmar o vaqueiro levando a vaquinha. A vaquinha é bonita, alinhada, benzer Deus. Bem um brada ela, como vocês podem ver. Vaquinha boa de luxo aqui, ó. Graças a Deus vendeu. Boa sorte. Deus abençoe aí o cidadão. Comprou, né? Valeu, vaqueiro. Vai com Deus. Isso aí, pessoal. Feira de animais aqui em Vertentes. Forte abraço. Obrigado pelo apoio, pelo carinho. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Bora, minha joia. Chegando agora. Simbora. É bom que chega e compra coisa boa, né? Aí tá certo. Valeu. Bora, pessoal. Chegou e tá aqui, né? Tem um se chegou outro, né? Bora, galera. Tá bom. Tá bom. Só coisa boa, pessoal. Valeu. Fiquem com Deus e até a próxima. Vamos embora, né, Vindo? Cuidar na luta. É, cuidar na outra coisa. Valeu. E aí, pessoal que acompanham o canal, pessoal. Forte abraço aí a todos vocês. Tô aqui na propriedade do nosso amigo Osmar Mendonça, junto ao nosso amigo Humberto. Ele tá fazendo a premiação desses belos animais. Cinco fêmeas e cinco machos da raça Angus. Ele vai passar pra vocês os dados aí, convidando os inscritos a participar com apenas 10 centavos na minha joia. Isso mesmo. Apenas 10 centavos você concorre a essa bezerrada Angus. Cinco machos e cinco fêmeas. Ou 20 mil no teu Pix. Sem falar das nossas premiações extras, que é o ranking. Primeiro lugar, 2 mil reais. Segundo lugar, mil reais. Terceiro lugar, 500. E as cotas premiadas, que são 5 de 200 reais. Achou, ganhou. Então procura a cota que achando, na mesma hora, avisa a gente no WhatsApp, que eu vou passar o contato em seguida. Que a gente faz o Pix na hora. A entrega, minha joia, até quantos quilômetros de distância? Se o caso quiser ficar com os bezerros, né? Ou os 20 mil? A entrega a gente entrega no raio de 500 quilômetros aqui, que vai ser. Ou 20 mil no teu Pix, como tu preferir, se tu não tiver onde colocar, coisa do tipo. Aí a gente faz os 20 mil pra você. Aí o teu contato, passa aí pro pessoal. O meu contato é... Pessoal, você sabe que é até mais fácil, pessoal. Você manda um zap pra ele, ele já manda um link. Você diretamente já acessa e já compra as cotas, né? É. O Instagram da Fazenda é... Fazenda N Senhora Aparecida. E o meu contato, WhatsApp, 819-7913-9127. Então entre em contato que a gente passa o link pra você. Você já faz a compra, tudo direitinho. Só recalhando, ddb 819... 819-7913-9127. Aí pessoal, vamos participar, vamos concorrer com 10 centavos ou 20 mil. Você pode ganhar com 10 centavos e ganhar 20 mil ou 10 bezerros. Top de linha, só ouro. E arrocha o dedo no like aí, vamos ajudar o rapaz e compartilhar o vídeo aí com o pessoal. Valeu, vozinho. A rifa aí pra vocês, convidar vocês aí a participar da rifa com apenas 30 centavos. Ganha 10 mil ou uma pop, não é minha joia? Bom dia, Marcelo. Bom dia, minha joia. É isso aí. A Sorobim Rifas e Premiações lançou agora a nova premiação que é uma motor Honda Pop 100 ou 10 mil reais no Pix. E qualquer dúvida que tiverem, pessoal, chama lá no Instagram, arroba sorobim.rifa.premiações. E tem o telefone de contato também, que é o DDD 819-8442-9667. Por apenas 30 centavos o bilhete, você vai estar concorrendo aí a uma moto Honda Pop 100 ou 10 mil reais no Pix. Segundo e terceiro tem premiação também, né? Quarto e quinto. É terceiro e quarto. Segundo e terceiro tem a premiação de um Pix de quinto reais. Quarto e quinto tem um Pix de 250 reais, pessoal. Bom demais, pessoal. Você concorre em muitas formas de ganhar aí. O nosso amigo Magu concorre pela Federal na minha joia. Isso mesmo, sorteio pela Loteria Federal, tá certo? Tá bom, Marcelo? Valeu, minha joia. Sempre ajudando a gente aí. Valeu, minha joia. E arrocha o dedo no like e vamos comprar, pessoal. Bora comprar, já garanti as minhas. Bora comprar pra gente ganhar esse prêmio. Mas só ganha quem compra, né, minha joia? É isso aí. Valeu, minha joia. Obrigado aí pela força, viu? Obrigado.